Desde muito puto a procura de fama, mas ele não sabia o preço real dessa fama Mesmo sabendo a verdade, não hesitou quando lhe apareceu a oportunidade Mais tarde, trocou a alma com a fama pela fragilidade Consequências foram graves, privacidade invadida Noite mal dormida, embarcou numa vida sentida Perdeu o equilíbrio e ao sentido da vida Foi lhe posto uma esquadria, faz o que já está programado Deixou de seguir seus planos, familiares e amigos ficaram todos de lado Passou com o amigo na senta, isso já estava ultrapassado Não via no que estava se tornando, dentro de um labirinto fechado Várias tentativas suicidas, já não via saída Jesus já não lhe conduzia, porque ele recebeu o comando da sua vida Perdeu a humildade, na maior tranquilidade, pela adormecida Admirou quando descobriu que o contrato feito só se desfazia com vida Chega de história, mete algo na memória Não compara o meu rap com o teu, nunca Meu rap não é prengata mulata Você são Judas 17, não trocaram Jesus com 30 moedas de prata Fama, fuja, comer no chão, porque cuspiram no prato Corações trancados com cadeados de aço Meu rap é conteúdo explícito, sentido intrínseco Fazer-me tornar um ser humano mais místico Ouvidos múltiplos, desencantado críticos Desfocado em iluminha e coisas do jeito sádico Faz favor, fecha a porta, escuta a rima Só chegas no top, ou se for de baixo pra cima E ensina, o que são coisas de fina Eu vi a solução da terceira parte da dízima Minima, eu extermino o que faz mal O mundo é louco, louco, ser humano é animal Mas cadê a solução, não é só invenção Eu paguei por um motivo e perdi minha visão Me rendi a povo falso que só queria atenção Coloquei a cruz no pulso e carrego a salvação Rumo na batalha, perdição, destruição E se for suicídio, por falta de subsídio Vão me dar valor médio, quando eu canto é incêndio Estão com medo ou contédio, não sei qual é o remédio Minha letra cá dentro, exprimindo o que invento Não é só passatempo, fui ganhando com tempo Valorizo e respeito, eu sei do que rejeito Nessa tribo me eleito, maioria é o sucesso Porque eu sei do meu motivo, por isso é que eu aceito E a próxima vez não te convido mais Vão! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri